O cara gasta muito, velho. Pazera, eu tô pensando em ir pra dentro do GTA já, hein. Salve, tropa. Caralho. Tá com a mesma camisa de ontem? Pior que eu tô com a mesma camisa de ontem, velho. Eu acordei e fui no banco. Aí a camisa não tava fedeira e eu utilizei, né. Pra economizar a água. Porco Beiramar. Que que... Porra, não parece ser besta, mano. Pô, tu nunca ficou um dia sem banho, irmão. Tu é o cara do banho agora. Produção, produção. Que isso, cara? Parabéns. Que isso, cara? Não serve copiar em ninguém. Ai. Que isso, cara? Ô, bora, agora que vai vir polícia, caralho. Ele entrou dentro da casa noturna e matou a mina, velho. É um bagulho doido, mano. Vocês gostam de bagulho...